Olá pessoal, nós vamos aqui olhar como fazer para poder utilizar uma imagem e descobrir qual que é a função que descreve a borda dessa imagem. Então a gente está usando o software GeoGebra e dentro do GeoGebra existe uma função aqui nessa caixinha que é inserir imagem. Utilizando essa função a gente vem aqui e clica em inserir imagem, clica em qualquer região do objeto, seleciona o arquivo que a gente quer que contenha a nossa imagem, clica em abrir. Assim ele vai abrir aqui dentro do GeoGebra, dentro do programa, essa imagem. A imagem é da Lagoa da Pampulha e no caso vocês podem visualizar que ela não está completamente sendo exibida na minha tela. Então eu vou associar alguns pontos, aí eu venho aqui na função ponto, clico em duas posições, crio um ponto A e um ponto B. Vou associar essa minha imagem aos cantos serem os pontos A e B. Para isso eu venho aqui em propriedades na imagem, posição, canto 1 A, canto 2 B. Pronto. Então agora a minha imagem já tem associada a ela no canto A, no canto da esquerda inferior o ponto A, no canto da direita inferior o ponto B. Então eu tenho dois pontos associados, eu consigo aumentar e diminuir o tamanho da minha imagem e consigo também girá-la para poder ficar da melhor forma possível. Mas eu ainda não consigo ver, por exemplo, os eixos, porque eles estão escondidos abaixo da imagem. Então eu venho aqui, clico novamente em propriedades, vou na região cor e diminuo a minha transparência. Aqui eu vou colocar transparente 75%. Então agora eu já tenho a imagem, está definida, eu consigo visualizar bem. E também tenho a transparência dela, consigo ver os eixos. Então agora tendo os eixos e a imagem, eu posso pegar ela, deixar da melhor, da forma que mais me interessa aqui. Então eu vou colocar ela com essa cara, mais ou menos. Porque eu estou interessado em calcular qual que é a borda da Avenida Otacilio Negrão de Lima. Qual a borda que ela faz com a Lagoa da Pampulha. Descobri qual que é essa função. Vamos ver se a gente consegue descobrir qual é essa função aqui abaixo. Para poder descobrir qual é a função, a gente pega alguns pontos e cria sobre essa imagem. Então eu vou colocar aqui alguns pontos. Não precisam ser muitos. De preferência em posições estratégicas, onde por exemplo tem uma mudança de curvatura. A gente pode usar a ferramenta Criar Listas. Essa ferramenta Criar Listas, ela está... Aqui. Criar Listas. Criar Listas é uma ferramenta do GeoGebra que permite que você selecione todos os pontos que você quer utilizar. E ele cria uma lista de pontos. Então ele junta em uma informação só todas aquelas informações. Então agora a gente já tem uma lista 1 que junta todos esses pontos. Para poder descobrir qual que é o polinômio que passa por esses pontos, a gente cria aqui. Polinômio. Lista de pontos. Polinômio e lista de pontos. A lista é a nossa lista 1. Então pronto. Então o polinômio, esse polinômio aqui que está em preto, ele passa pelos pontos que eu selecionei. Esses pontos estão se aproximando aqui da curvatura da altacilina grão de lima nessa região. Para poder deixar ele melhor ainda, eu posso arrastar um pouquinho os meus pontos. Para tentar deixar eles encaixando melhor ainda o meu polinômio. Vou fazer algumas modificações aqui, mas depois vocês podem fazer mais para chegar em resultados melhores ainda. Então eu consegui até o momento descobrir que essa função, e a função aparece aqui do lado. Polinômio, polinômio, lista 1. E a gente consegue ver qual que é a equação da função. Clicando em propriedades, pedindo para exibir nome e valor. Exibindo nome e valor, a gente tem que a função é essa daqui. 0x⁸, a gente ainda pode vir aqui em opções, colocar arredondamento para, por exemplo, 5 casas decimais. Que aí a gente vai ter uma função que tem 0,00086 e não 0x⁸. Tudo bem. Agora imagina que a gente está interessado em calcular qualquer área que tem abaixo dessa curva entre o nosso ponto C e o nosso ponto K. Para isso, a gente pode calcular isso usando uma integral. É só vir aqui e calcular integral. Escrever integral. Função, valor de x inicial e valor de x final. A função que a gente está utilizando é a nossa função F. O valor inicial é a coordenada x do ponto C. Então x, abre parênteses, lá dentro, C. E o valor final é a coordenada x do ponto K. x, abre parênteses, K. Então com isso, eu vou poder calcular a área que existe abaixo da minha região. A área abaixo dessa região vai ser aproximadamente a 8.13005. E a gente consegue usar esse valor aqui para poder fazer outros cálculos. Essa área foi calculada em cima de uma imagem que tem uma certa escala. Então essa escala tem que ser observada também. A ferramenta escala aqui do Google aparece nesse cantinho. Então a gente pode vir aqui e clicar em segmento, clicar na primeira parte, no início e no final. Então a gente está criando um segmento sobre a medida de escala lá do mapa do Google. Vim aqui na mesma caixinha que tem a criar lista e pedir a distância, comprimento ou perímetro. Fazendo isso e clicando sobre o objeto, a gente vai ver qual é a relação de tamanho. Então aqui está dizendo 1.48661. Então a nossa escala é 1,48661 sobre 500 metros. Entrada inválida porque a gente tem que usar ponto. Então a nossa escala é esse resultado, 0,00297. Então para poder fazer o cálculo dessa área, a gente vai ter que dividir por essa escala. Então no fim das contas, o mais interessante que eu queria mostrar para vocês é que tendo alguns pontos, a gente consegue descobrir qual é a função que descreve a curva que passa por esses pontos e pode assim aproximar, fazer cálculos de áreas, fazer vários tipos de cálculos que podem ser interessantes. Então muito obrigado, até a próxima.